Olá amigos da TV O Empaque, hoje o assunto aqui rapidamente abordar infraestrutura em vias públicas de Santarém. A Prefeitura, mais uma vez continuidade, a série de serviços de asfaltamento que atualmente ocorre em vários bairros da cidade e está trabalhando agora principalmente na Travessa Agripina de Matos. A Travessa Agripina de Matos já tem a parte asfaltada, ela inicia lá na Avenida Tapajós, é a última travessa antes de chegar na Avenida Cuiabá. Então ela vai, já com o asfaltamento feito, até mais ou menos a altura da Plácido de Castro. E aquele trecho entre Plácido de Castro e a João XXIII realmente nunca recebeu uma atenção por parte do poder público. Atenção à altura, né? E agora essa infraestrutura está chegando com equipes da empresa contratada pela Prefeitura fazendo o asfaltamento desse trecho aí. E com certeza vai, além de dar mais conforto para quem trafega ali, vai desafogar um pouco o trânsito, né? Então será mais uma via de acesso ali nesse trecho entre a Plácido de Castro e a João XXIII. E aproveitando o gancho aí, vamos também destacar que nós fizemos algumas reportagens a pedido dos moradores da rua Ordenha Benchimau, lá no bairro da Prainha, Bruno. E pedíamos naquela altura que a Secretaria de Infraestrutura pudesse dar uma olhada para ver o que poderia ser feito ali para melhorar a situação de trafegabilidade, principalmente diminuir o sofrimento dos moradores lá e daquele trecho. E no início da semana, depois do feriado, máquinas da Prefeitura foram lá. As próprias pessoas que moram no trecho fizeram questão de mandar algumas imagens, Bruno. Você pode colocar aí as imagens das máquinas que foram dar uma pequena assistência. Não sabemos se já está concluído, né? Isso aí é questão de constatarmos no futuro, mas pelo menos o pedido foi feito, a Secretaria encaminhou as máquinas e alguma coisa já foi feita na tentativa de melhorar ou minorar o sofrimento dos moradores da Ordenha Benchimau. Então fica aqui o registro para marcar aí os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, o secretário Daniela, atendendo aqui o chamado também da TV O Impacto para atender aos moradores de lá. É isso, a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.